Vamos conferir como lavar travesseiro em casa? Bora para as nossas dicas rápidas! O ideal para você lavar o travesseiro é de 6 em 6 meses e tem dois jeitos para você fazer isso. Você pode fazer uma lavagem à mão, colocando numa bacia com água, detergente neutro, fazendo espuma e lavando o travesseiro por partes com essa mistura. Ou para alguns modelos você pode fazer essa lavagem na máquina, colocando sempre dois travesseiros em pé para balancear a máquina se ela for de abertura superior, usando sabão líquido e substituindo o amaciante por vinagre. Mas para você fazer essa lavagem na máquina, você precisa antes verificar a etiqueta de lavagem para saber se isso é possível. As dicas para secar o travesseiro é você deixá-lo à sombra, nunca no sol, que diminui a vida útil do travesseiro. E se você tiver uma secadora de roupa, você pode colocar umas bolinhas de tênis dentro da secadora para afofar o travesseiro enquanto isso. O que você também tem que limpar de 6 em 6 meses? Eu te conto no cronograma da casa. Mas também já te adianto que uma das coisas é limpar o tapete. Dá uma olhada nesse vídeo que eu te ensino a fazer isso com bicarbonato de sódio. Se você gostou das minhas dicas, deixa um like e se inscreve no canal. Um beijo!